Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim aqui a pedir de vocês Eu apareci aí esses dias com uma maquiagem assim bem iluminada, bem glow nos vídeos E aí vocês comentaram muito pedindo Vão fazer essa maquiagem, traz pra gente como é que você fez Então eu vim aqui trazer tudo pra vocês, trazer o tutorial dessa make muito simples Gente, vocês vão ver que não tem segredo O segredo dela realmente, gente, é essa pegada natural de make sem muita coisa no olho Uma coisa mais basiquinha E o trabalhado mesmo assim é o iluminado E também uma pele bem feita, gente, vocês vão ver Então se você quiser conferir essa make maravilhosa, mega iluminada, mega glow É só pra tirar esse vídeo, e bora? Então gente, vamos lá Eu já começo com meu rosto limpo, lá vem com sabonete e tal Se você quiser passar indiretante, passa Vocês vão perceber que os produtos que eu vou usar não são produtos assim de uma maquiagem básica Apesar da maquiagem ter uma pegada leve assim Uma pegada de não muita maquiagem De uma coisa mais basiquinha São produtos com uma cobertura boa Só que a proposta da maquiagem é uma maquiagem natural Sem muita coisa no olho e tal Vocês vão ver, gente Então a gente vai começar com o quê? Com a pele E aí você aplica um primer, né? Um primer da sua preferência O que eu vou usar é esse Prep Mais Primer Que é um fixador, um primer fixador É da MAC Mas aí você vai usar o primer que você tiver Mas um primer bom, tá bom? Então eu vou usar esse daqui, que ele é líquidozinho E a gente passa nas e depois E aí você espera secar, ó É bom que ele é estilo água termal, sabe? Que dá uma refrescadinha Vou usar uma base com cobertura bem boa E aí você pega aí uma base bem legal pra você E seja uma cobertura assim de média pra alta Eu prefiro que seja média que a gente fica meio tena E eu vou usar essa da MAC Junto com essa base líquida HD da Vult Gosto muito da misturinha delas duas Porque a da MAC, eu acho ela bem pesada E aí essa HD, ela é boa Só que aí ela já deixa mais maneirinha Vocês vão ver que no final vai dar um glow bem legal Uma pele bem feita Vai dar toda a diferença nessa maquiagem que vocês tanto querem Então já vamos pra a sobrancelha Eu vou dar uma corrigida aqui rapidinho Não vou mostrar muita coisa porque já tem vídeo sobre isso Mas vamos lá Abrindo parêntese aqui A minha sobrancelha eu vou fazer com um produtinho novo aqui Vou testar ele aqui E é esse produtinho aqui da Luizance Que ele tem um gelzinho primeiro pra fixar E depois que a gente vem preenchendo Então vamos lá Então gente Deu uma corrigida na sobrancelha Agora eu vou dar uma recortadinha com o corretivo Agora eu venho com o corretivo, né? A zona T Fazendo aquele iluminado Que vocês sabem que eu sempre faço Nas minhas maquiagens Então eu vou usar esse corretivo Que é o Pro Longwear da MAC Então tem que ser um corretivo também bem bom Com a cobertura bem legal aí que você tiver Pra dar uma super iluminada E uma corrigida também bem bom, tá? Dou uma aplicada aqui no dorso da mão Daí eu venho com esse pincelzinho assim Língua de gato E aí eu já começo, ó Aplicando aqui abaixo dos olhos Na olheira Fazendo aquele iluminado no rosto Que eu sempre faço Vocês sabem, né? Aqui no nariz No meio da testa No queixo E o que sobra Gosto de aplicar aqui, ó Nas laterais do nariz E no bigodinho chinês Não apliquei esse corretivo Tanto com o pincel Quanto com o dedo, tá? Que é a melhor opção pra mim Que fixa melhor E aí já vem o espumando tudo, ó Corretivo perto da sobrancelha Que eu apliquei Junto com o corretivo Que a gente aplicou agora Agora eu já venho com pó Pra selar tudo Então, gente, ó Eu vou vir com pó E vou aplicar Por enquanto só na pálpebra Que agora a gente vai fazer Uma coisinha, né? No olho O olho é bem básico Mas tem um esfumadinho Então eu gosto sempre De fazer isso Pra poder vir com o esfumado Porque flui melhor Então eu vou vir, ó Com esse marronzinho Que vocês estão vendo E vou marcar o côncavo E aí eu venho marcando aqui O côncavo com esse marrom Sem segredo, gente Vocês vejam aí Como é pigmentado Esfumei o olho, gente Não temos muito o que fazer Basicamente o olho É só esse esfumado marrom Maravilhoso Que já dá um real Se não é, gente Vamos combinar Só que o que acontece É que a gente vai vir com o delineador Eu vou até abrir um parêntese aqui Pra vocês Porque essa maquiagem Que eu tô fazendo aqui com vocês Ela tem várias versões Porque eu fiz ela Tanto só com máscara Quanto com o delineador também E vocês ficaram interessados Nas duas versões Então é como eu vou dizer pra vocês Se vocês gostaram da make Da make do vídeo Acho que de receitinha caseira Da receitinha caseira Da última que eu fiz Que eu tô com uma make Mega iluminada Sem o delineado Então vocês só tiram O delineado De todo esse passo a passo Só Que eu fiz exatamente igual E se vocês quiserem Do vídeo Que eu testei a margarina Que eu tô com o delineado E essa make É essa maquiagem aqui Vamos vir aplicando o delineador Bem pretinho Vou usar esse da Vult Eu vou fazer um delineado médio Não vou chegar até o finalzinho aqui Porque eu gosto de delineado Realmente só até o meiozinho Então gente O delineado pronto Vocês viram que eu sempre dou uma borradinha aqui Mas aí eu venho com o corretivo E corrijo tudo certinho Eu fiz um delineado assim Médio assim Ele é meio pra grosso né Porque é o tchan realmente da maquiagem Eu gosto assim E agora eu vou matificar Minha pele com pó Capricha bastante Na área que você passou o corretivo Pra dar uma fixada nele Pra ele não caquelar né Agora vamos pro contorno Contorno você capricha bem Que é uma coisa que dá o sonho também na maquiagem É uma das coisas que também diferenciam De uma make básica Pra uma make assim Mais elaboradinha É o contorno Eu vou usar esses dois produtinhos Que eu sempre uso E que eu amo Tá vendo gente Olha a diferença Então gente Agora vamos pro blush né Também não pode faltar A gente aplica Acima um pouquinho do contorno Nas maçãzinhas Dá um sorrisinho assim ó E aí gente Esqueci de passar máscara Vamos passar máscara Vamos deixar o olho prontinho Tá bom? E gente Nessa maquiagem O iluminador É a peça X Sabe? Então eu não vou ter pena Entendeu? Vou passar muito Pra ficar aquela coisa Bem glow mesmo Como a gente não vai passar nada Na boca Com batom A gente vai deixar Uma coisa assim Só mais um brilhinho Já vai dar aquela Iluminada maior também Um truque também É molhar o pincel Que você vai aplicar O iluminador Porque assim Intensifica mais E fixa melhor também Tem vídeo que eu passo Até spray de cabelo Tanto faz Contanto que mole Aqui ó Venho com o iluminador Dou uma assaltadinha Olha isso Olha isso Gente Iluminadora Para a vida Na pontinha do nariz Dá um charme Gente ó Fica lindinho demais No queixo também ó Queixinho também Venho com esses pincelzinhos assim né Tipo linguinha de gato E vou aplicar aqui Só No iniciozinho Eu vou seguir a voltinha do olho Assim ó Tá vendo como é simples? E como vocês podem fazer também E por fim também Vou aplicar na boca gente Eu aplico com o dedo mesmo Você vai aplicando Na voltinha aqui ó Na voltinha da boca Você aplica Sem dó gente Se você quiser aplicar Com pincel também Aí o restinho Você pode dar uma batida assim E aí por fim gente Eu venho Com o meu protetor labial Né Um brilhinho Se você tiver um gloss Mas eu gosto dele porque Ele além de hidratar Ele também deixa um brilhinho E não tem cor Eu gosto que não tenha cor Gente eu amo muito essa maquiagem Olha o Leandro Como fica bonito Tchau Terminamos Que isso gente Simples Vocês viram aí Não é isso Olha Então é isso gente Que vocês gostaram Se você gostou Avalia muito o vídeo Clicando em gostei Se inscreve no canal Se você não é inscrito Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Se você vai reproduzir essa make Reproduça essa make E volta aqui Comenta aqui embaixo O que você achou Como foi que você ficou E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau